Presidente Zé Guilherme, para fazer a abertura. Caso ele não chegue até as 4h15, a gente abre, porque é o prazo regimental que nós temos de aguardar 15 minutos para abrir. Está bom? Só para manter vocês informados. Muito obrigado pela presença. Cito que os deputados façam seu registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiências de convidados. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 1066, 2019, deputado Elismar Prado, 1079, 2019, deputado Marenrique Caixa, ambos em turno único. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, A Comissão de Cultura tem o prazer de convidá-lo para a reunião de audiência de convidados dessa comissão a ser realizada no próximo dia 2 de outubro, às 16 horas, no auditório. Essa reunião se destina a proceder à entrega de voto de congratulações com o par-atleta mineiro Gabriel Geraldo dos Santos Araújo pelas duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze e o novo recorde mundial de natação, de nado livre e 50 metros, nos Jogos Parapan Americanos de 2019. Assina, deputado Bosco. Passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação em plenário. Requerimento 2.952, barra 2019, turno único. Requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Magnus Livio Lucas de Carvalho, ex-presidente do América Futebol Clube, ocorrido em 24 de nove de 2019, em Belo Horizonte. Autor, deputado Alencar da Suveira Júnior. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 574, 835 e 866 de 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que esse subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social, e ao CEDESI, pedido de providências para que promova políticas públicas de incentivo e inclusão de idosos nas práticas esportivas. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais deputados, senhoras e senhores. A justificativa é a seguinte. Como todos sabem, hoje é o Dia Internacional do Idoso. E, de acordo com recomendações da Organização Mundial de Saúde, a atividade física é fundamental para a saúde das pessoas, e especialmente idosas. Segundo informações da Secretaria Especial de Esportes, vinculada ao Ministério da Cidadania, mais de 62% dos brasileiros são sedentários. Coisa séria. E o sedentarismo é uma das maiores causas de mortes precoces, principalmente de idosos. Por essa razão, o Estado deve propor políticas públicas necessárias de acesso e incentivo dos idosos às práticas esportivas. Além de também contribuir para a qualidade de vida dos nossos idosos, ainda contribuirá para a saúde pública em todos os aspectos. Diante disso, nós pedimos referimento e aprovação. Senhor presidente, obrigado. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Assumo a presidência. Requerimento do deputado Zé Guilherme, que requer seja formulado o voto e congratulações com a Federação Mineira de Futebol pela oportunidade de emprego dado a moradores em situação de rua. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Adriano Guilherme Aro, presidente da Federação Mineira. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Passo a presidência para o deputado Fábio Avelar. Passo a presidência para o deputado Fábio Avelar. Que seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade no município de Belo Horizonte para discutir a situação do estádio jornalista Felipe do Monte Mineirinho e buscar possíveis soluções. Soluções. Em votações, o requerimento. O deputado que aprova permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Fábio. Sobre a mesa, relatório da visita realizado por esta comissão em 25 de setembro de 2019 ao estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho com o objetivo de verificar as condições de suas instalações. Na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. Participaram da visita os deputados Zé Guilherme e Coronel Henrique e acompanharem Isabel Campos Ferreira, titular do Núcleo de Governança e Gestão da Coordenadoria Especial de Concessões e Parceria da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, Ricardo Razo, engenheiro e técnico da Unidade Administrativa Citada, Celso Lacerda e Daniele Martins da Costa, titulares da Unidade Administrativa da extinta Secretaria de Estado de Esportes responsáveis pela gestão e manutenção do Mineirinho. Conclusão. A Comissão de Esportes, Lazer e Juventude considerou a reunião satisfatória e, como principal encaminhamento, apresentou o requerimento para que a realização de visita da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude à CINFRA com o objetivo de discutir a situação do Mineirinho e buscar possíveis soluções. A Presidência, nos termos do artigo 297B do Regulamento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente a votos de congratulações com a Federação Mineira de Judô pelo empenho em viabilizar a participação de grande número de judocas mineiros no Campeonato Brasileiro de Judô e com a direção e os atletas do projeto social e esportivo Avança Judô de Vespasiano pelas nove medalhas conquistadas nos Jogos Escolares de Minas Gerais GENG 2019 A Presidência convida para compor a mesa Nédio Henrique Mendes da Silva Pereira Presidente da Federação Mineira de Judô Maria Aparecida Oliveira Martins Coordenadora Projeto Avança Judô MG Passo a palavra para o deputado coronel Henrique autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais senhor presidente prezados deputados queridos jovens aqui presentes atletas de Minas Gerais professores especialmente meu amigo Nédio e a Cida que muito nos honra com a presença aqui nessa tarde eu vejo esses pequenos atletas esses pequenos judocas e eu me lembro presidente Nédio quando eu também era judoca frequentava os tatames do judô elefante branco na minha juventude faixa branca e me lembro dos ensinamentos do meu sensei e de toda disciplina e de todo o espírito de camaradagem que o judô e o esporte me ofereceu depois continuei minha vida minha trajetória profissional entrei para o exército brasileiro onde eu tive muita honra de trabalhar durante 23 anos da minha vida na academia militar das agulhas negras em Resende no Rio de Janeiro formando os nossos jovens cadetes sempre tendo o esporte como base da formação e o esporte é privilegiado nessa comissão muito bem conduzida pelo nosso presidente deputado José Guilherme que de pronto aceitou o nosso requerimento e todos os demais pares aprovaram esse voto de congratulações não é sem motivo que foi a Federação Mineira e ao projeto Avança Judô porque é uma homenagem ao judô e vocês hoje aqui presentes representam todos os judocas de Minas Gerais todos os nossos atletas mas especialmente vocês não só os medalhistas que muito nos honram com a presença com as suas medalhas com seus kimonos com as suas faixas aqui na Assembleia Legislativa e dizer para vocês que provavelmente essa data será inesquecível na vida de vocês muitos provavelmente estão vindo aqui na Assembleia a primeira vez e a Assembleia Legislativa é a casa de vocês é a casa de todos nós é a casa do povo mineiro e que nessa tarde faz jus ao mérito de cada um representado aqui pelo NED e pela SIDA como diretores tanto da Federação Mineira como do projeto Avança Judô e a Assembleia de Minas prestando esta justa homenagem àqueles que muitas vezes são anônimos os professores os atletas vejo aqui certamente professores também do Avança Judô e nós na nossa simplicidade do esporte sabemos o quanto o esporte exige de cada um de nós disciplina dedicação e que fique aqui nessa simplicidade dessa tarde nesse auditório um incentivo para que vocês continuem firmes utilizando o esporte e o treinamento não só para competição mas sobretudo levando isso para o ambiente familiar levando essa disciplina e esse conceito diário que todos os seus treinadores e professores passam para que possamos construir uma sociedade melhor às vezes vocês ainda muito jovens não vão perceber isso mas vocês passam a ser exemplos para a comunidade que vocês integram certamente vocês já ouviram isso lá entre os amigos entre os colegas e dentro da família vocês são exemplo e assim vocês tem que continuar atuando porque a gente na nossa liderança a gente diz que o exemplo arrasta e certamente nessa materialização desse voto de congratulações que será entregue agora tanto para o Nédio como para a Sida eles são a representação de vocês porque certamente os dois também como atletas de judô hoje carregam neles a figura da liderança desse esporte em Minas Gerais e desse projeto tão valoroso que é o projeto Avança Judô eu gostaria de ficar falando aqui Sida e Nédio mais muito tempo mas eu sei que o pessoal tem seus compromissos nós temos aqui os horários a cumprir mas é eu digo mais uma vez prezado deputado Zé Guilherme Mauro Tramonte é uma alegria para nós da comissão de esporte lazer e juventude ter essa plateia repleta da nossa juventude ter essa plateia repleta daqueles que hoje são uma pequena parcela do judô do nosso Brasil eu digo que quando eu entrei aqui para a Assembleia ano passado uma hora dessa eu estava lá no exército nativa do exército brasileiro como coronel preocupado com a formação dos nossos soldados e dos nossos jovens e hoje eu ampliei essa minha preocupação e essa minha dedicação ela passa para todos os jovens de Minas Gerais e do Brasil e vocês aqui hoje me dão a certeza de que estamos no caminho certo apoiando as coisas certas e valorizando pessoas do bem como o Nédio e como a Sida que nessa tarde são justos merecedores dessa singela homenagem da Assembleia sintam-se abraçados muito obrigado em nome dos atletas pela presença de vocês aqui na tarde de hoje muito obrigado e a eles uma salva de palmas queria fazer o convite aos nossos convidados para receberem aqui embaixo uma placa de homenagem que será entregue pelo deputado coronel Henrique um salva de palmas e um salva de palmas ou se eu presto a minha continência mas como o professor Nédio é ex-aluno do coronel Henrique vou permitir que ele preste que eu preste a minha continência muito obrigado de estar aqui a Cita já é uma antiga companheira já esteve aqui com alguns atletas e outras audiências e nós vamos fazer uma saudação a Cita já é uma Obrigado. Muito bem, parabéns, coronel Henrique, parabéns, homenageados, muito justo pelo belo trabalho que você desenvolve, está aí essa juventude, futuro do nosso Brasil. Eu estava agora, coronel Henrique, deputado Mauro, lá em cima, participando de uma reunião do Fórum da Juventude, que está sendo construído nessa casa, e onde serão tratadas políticas públicas para a juventude do nosso Estado. É um tema que nós vamos debater depois. Bom, depois eu vou dar a palavra aos nossos convidados. Com a palavra agora, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais deputado, coronel Henrique, parabéns aí pela sua indicação. Nada mais justa. Querendo deixar aqui o nosso abraço ao Nédio Pereira, presidente da Federação Mineira, a Maria Parecida Martins, coordenadora do projeto Avança Judô em Minas Gerais. Eu tenho que falar para essa moçada aí que eu, eu cheguei a fazer cinco para seis anos de judô. E eu estive na faixa Yonkyu, que é a faixa laranja na época. Eu tinha um sansei muito bravo. Era um japonês. Parecia um toco, parecia uma árvore. E quando ele chamava a gente para treinar com ele, era um sufoco danado. Porque a gente ia apanhar, ia apanhar muito. E apanhava. Apanhava mesmo. Não dava folga para ninguém, não. Se fosse garoto pequeno, fosse grande, fosse alto, ele chegava junto mesmo para a gente aprender. Isso me fez, aí na época, me ajudou muito. Me ajudou muito. Porque eu era um menino meio inibido, eu era um menino meio, assim, bem frágil, bem magrinho. E eu consegui desenvolver mais. Eu consegui em todos os sentidos. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Então, o judô é muito mais que uma luta. Porque todo mundo pensa que quando fala luta, é luta. Não. Isso é uma arte que trabalha o corpo, a mente, a alma, o espírito e muito mais. Então, parabéns para vocês todos que estão nessa arte maravilhosa. Continuem. Porque hoje o judô cresce a cada dia mais. Haja vista que a gente vê em competições aí, todo mundo para para assistir. E quando a gente vê aqueles caras fortões lá, naquela faixa preta, aqueles caras pegando um outro, um metro e oitenta, um metro e noventa, cada um é mais emocionante ainda. Porque aí vai da destreza e vai de tudo isso. Então, parabéns a todos que participam agora. Senhor presidente, eu queria convidar a nossa comissão também, dia 7 do 10 agora, segunda-feira, às 20 horas, no plenário, uma homenagem aos 50 anos da Federação dos Clubes de Minas Gerais. Eu gostaria que os nobres deputados estivessem presentes, que é muito interessante, comembroando 50 anos desses clubes de Minas Gerais, eu acho interessante que ele abrange todo o clube social, vários clubes estarão presentes. E gostaria também, senhor presidente, de mencionar que em cerimônica reuniu cerca de 300 pessoas no último final de semana, a cidade de Santa Luzia, na Grande BH, lançou o programa de esporte e lazer da cidade, PELC. O programa visa proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e lazer aos jovens lusienses. O PELC tem mais de 10 núcleos de cidade e é aberto a todos. Em Pará de Minas, acontece amanhã o Sense Demo Tour, um evento para apaixonados por bicicleta. Nesse evento, nele, será apresentado aí aos paraminenses os últimos lançamentos de tudo que envolve o universo do ciclismo. O evento será no Parque Bariri, às 18 horas. Então, dois bons exemplos aí de atividades esportivas. Obrigado a todos vocês. Parabéns pela homenagem aos homenageados, que automaticamente, coronel Henrique, homenageando ao presidente, está homenageando todos vocês, está bom? Parabéns. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, Nédio Henrique Mendes da Silva Pereira, presidente da Federação Mineira de Judô. Senhor presidente, demais membros da Igreja Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, senhores e senhoras, queridos judocas, é com muito orgulho que eu estou representando a nossa categoria. Categoria de pessoas que estão aqui lutando pelo caminho suave para vencer. Vence cada desafio da vida. E hoje, nós temos a rara oportunidade de obter um reconhecimento pelo nosso trabalho. Eu, enquanto presidente da Federação Mineira de Judô, estou sendo homenageado, representando a todos, pela minha condição de gestor. Nós conseguimos, fazendo uma gestão séria, manter todas as certidões da Federação negativas perante todos os órgãos que arrecadam tributos, apresentamos um projeto incentivado no Estado, conseguimos a aprovação, fizemos a captação do recurso, e o resultado disso, nesse tempo de crise, foi notório. Nós tivemos um aumento significativo do número de medalhas, assim, nos últimos três anos, batendo recordes inéditos. Agora passaremos a fase, demos a oportunidade dos nossos judocas, que representaram o Estado de Minas Gerais, ficarem muito bem acolhidos, tiveram as inscrições dos campeonatos, as inscrições pagas, passagens aéreas, hospedagem, alimentação. Isso trouxe uma dignidade para todo mundo. Minas Gerais ficou visível para o país inteiro, ao acolher bem os nossos judocas e professores. Vindo dessa perspectiva, eu queria dizer a vocês também que o reconhecimento que vocês estão tendo aqui perante o Poder Legislativo, no caso, o Projeto Avança Judô, isso é uma oportunidade única. E eu também, como gestor da federação, tenho que agradecer muito a Vespasiano. No início da minha gestão, o município de Vespasiano também adotou as boas práticas de apoiar o judô. Sem ter um documento assinado sequer, aproveitando da nossa idoneidade e da nossa parceria, passamos a incluir nos ginásios de Vespasiano eventos do calendário da Federação Mineira do Judô. E isso, nesse tempo de crise, foi uma saída perfeita. O município, lá com a ata de registro de preço, já entregando a premiação, fornecendo os médicos, ambulância, fizemos parceria com hotéis e com os restaurantes locais, e foi um sucesso. E eu espero que esse sucesso não acabe. E o projeto existe no Brasil inteiro. E o interessante é que o resultado que vocês dão para o Brasil é incalculável. Nós tivemos a atleta ariana do projeto Avança Judô sendo mostrada para o Brasil inteiro. E lá não era um atleta de ponta, era uma pessoa oriunda de projeto social. E, afinal, o que a gente quer? Todo mundo campeão? Campeão de judô? Não. Vamos pensar na vida, gente. O judô, como o coronel disse, ele dá todos os instrumentos para a gente seguir adiante e superar com as quedas. É muito mais importante a gente aprender a levantar e seguir em frente do que derrubar o adversário. Outro fato que eu queria destacar é que eu também comecei o judô no judô elefante branco, assim como o coronel. E aprendi a ficar apaixonado pelo judô por ser um esporte inclusivo. Eu sempre fui gordinho, gordo, e tenho a categoria peso pesado. E, com isso, eu me destaquei no colégio militar, nas equipes. E foi o que resultou na minha paixão de estar aqui hoje, dividindo o meu tempo profissional. Porque eu ainda tenho que desenvolver a minha carreira de servidor público federal do Tribunal Regional do Trabalho. E eu faço com prazer. E são momentos como esse, de reconhecimento e de confraternização, que justificam toda a dificuldade que a gente enfrenta. Eu só gostaria de rogar a todos que sempre olhem com esse carinho para o nosso judô e que prestigiem os nossos eventos. Vou lembrar a todos, olha, nós vamos ter semana que vem, prestem atenção na televisão, vamos ter o Grande Islã de Brasília. Depois da Olimpíada e Campeonato Mundial, o Grande Islã é um evento muito importante. E nós temos cerca de nove judocas de Minas Gerais que vão disputar este evento. E, com isso, vão participar do ranqueamento para a Olimpíada de Tóquio em 2020. Ouviu? Então, todos aí, prestem atenção, fiquem muito atentos, sábado eu irei para Brasília. Mas, no mais, eu vou deixar aqui a palavra com a Cidinha, para deixar uma mensagem para todos, agradecer mais uma vez o reconhecimento e a nossa homenagem em nome do judô mineiro e desejar a todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nédio. E, nas suas palavras, essa comissão se sente confortada, porque aqui é o lugar da defesa do esporte. E, no exemplo que você deu, de uma parceria, de uma luta, e, principalmente, senhor Nédio, o que a gente tem apregoado aqui, o tanto que é barato o investimento no esporte e o tão grande que é esse retorno, saúde, a prática do esporte, representando o nosso país, leva um nome lá em cima, com investimento deste tamanzinho, muito pouco. E nós aqui, nessa comissão, que temos um olhar diferenciado, que amamos o esporte, o cara, o deputado Mauro Tramon, que já foi árbitro de futebol em Poço de Caldas, o Coronel Henrique, um atleta, praticou basquete, praticou judô, eu venho mais do lado do futebol, mas a suma importância que é o esporte na vida de todos. E o tanto, e o tanto que, com pouco investimento, o retorno é fabuloso, é fabuloso o retorno. Então, parabéns, parabéns pelas iniciativas, parabéns pela sua gestão à frente do projeto, à frente da Federação Mineira de Judô, e está aí o resultado, não é? Olha as medalhas aí no peito dos jovens atletas, parabéns a todos, parabéns pela conquista, porque isso não cai do céu, não, isso é feito com dedicação, com treino, com afinco, parabéns a todos. Agora, com a palavra, a Maria Aparecida Oliveira Martins, coordenadora do projeto Avança Judô. Então, boa tarde a todos, todas. Quero cumprimentar aqui a todos, na pessoa do presidente, né, Zé Guilherme, e agradecer de coração, em nome de todos, de toda a equipe, do nosso professor que está em convalescência ainda, está se recuperando, o professor Mário Lúcio, que é o nosso mestre, agradecer o coronel Henrique por esta homenagem, esse reconhecimento a vocês, ao projeto Avança Judô, a vocês que estão aqui, que fazem já a diferença, gente, não só em Vespasiano, mas em Minas Gerais, em vários lugares que a gente passa, a gente vem falando de vocês, pelo empenho, pelo compromisso, o amor que vocês têm, essa riqueza de estar todos os dias treinando judô. E já estão fazendo diferença nas escolas, na sociedade onde vocês moram. Ele falou uma palavra muito importante aqui, que a gente sempre fala, que onde vocês passam, vocês já estão fazendo diferença. Na sociedade onde vocês moram, as pessoas já falam do aluno que é faixa verde, do aluno que já tem 10 anos no Avança Judô, e várias outras pessoas, vizinhos e parentes, aguardando uma vaga. Acho que é de ciência já do nosso, posso falar amigo, né, do nosso amigo aqui, coronel Henrique, que nós temos uma grande lista de espera. é de conhecimento de todos os alunos que estão aqui presentes, amigos deles, parentes, e de outras entidades que procuram vagas no projeto. Nós já falamos sobre isso, então é o futuro de vocês. Então, agradecendo a mesa, agradecendo nosso presidente da Federação Mineira de Judô, que tem feito uma parceria. Eles sabem que falamos muito disso lá, presidente, falamos muito sobre isso, porque temos um lado burocrático, que eles já estão cientes, já estão aprendendo não só o esporte, mas a cidadania, a realidade da vida, não é isso? Então, gente, isso aqui, essa homenagem de vocês, cada um de vocês, que se dedicaram e se dedicam, que estão ao nosso lado e que vão estar fazendo a diferença, não só hoje, mas daqui a muitos anos. Como ele falou ali do professor, né, quando ele fez o judô, e ele não sabe se ele está em Belo Horizonte ou outro país. E vocês um dia também precisam almejar e saber que um dia vocês vão estar à frente também de uma equipe. Porque o judô, ele nasceu para viver. O judô não nasceu para morrer, ele nasceu para parar. E a gente se dedica, ama o que a gente faz e vamos continuar. Vamos passar os desafios, as dificuldades. O amor que todos sentem por vocês é imenso. E essa homenagem de vocês, por isso que eu estou me dirigindo a vocês. Quero agradecer aqui a parceria da Prefeitura de Vesposiano, a Prefeitura de São José da Lapa, que estão de mão dadas com o projeto. Hoje nós estamos lá com 230 crianças. No dia 9 nós teremos o Torneio da Bandeira e, no dia 10 de novembro, já deixo o convite aqui, que será a promoção de faixas dos alunos. É a 13ª promoção de faixas, onde eles estarão sendo promovidos e tendo o festival que todo ano acontece. E a gente gostaria muito de contar com a presença dos senhores, do nosso padrinho aqui, Coronel Henrique. Vai ser uma honra recebê-lo na formatura dos alunos, junto com os familiares deles, os amigos, atletas de outros projetos também vão estar presentes para participar do festival. Quero agradecer aqui o Sr. Flamme, que é o motorista hoje que atende a van do projeto, que tem dado atenção também no dia a dia. A Sandrinha ali, que hoje é um dos meus braços direitos lá no projeto, tem acompanhado. Nós trabalhamos juntos, nós somos uma família, Coronel, e os demais. Nós somos uma família. Nós estamos no barco, eu sempre falo com eles, a gente usa muito o exemplo do barco, remando o tempo todo. Um cansa, o outro continua. Então, nós somos uma família, estendo também o agradecimento a essa família aqui, que faz esse reconhecimento a eles. Isso é um momento marcante, esse momento é marcante. Talvez hoje não, eles estão olhando, achando lindo ali aparecer, estou vendo eles fazendo joia, tchau, não é? Mas daqui a dez anos, cinco anos, vai fazer muita diferença. Então, guardem no coraçãozinho de vocês esse momento. Eu sou apenas uma colaboradora e juntos nós vamos avançar. Ouça? Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho desempenhado à frente. Eu queria saber e convidar um dos atletas para se dirigir o microfone e falar alguma coisa sobre o que vocês sentem, qual é o trabalho. Quem vai lá? Qual dos atletas vão lá? Vai lá? Ali. Vamos lá. Abaixa o microfone. Abaixa, já vai lá, abaixa o microfone. Fala seu nome, por favor, tá? O meu nome é Davi. Davi. Pode falar, Davi. No meu primeiro dia de judô, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi vários golpes, jogadores, assim. Eu, no dia, esse ano eu também lutei, né? Pois eu sou um dos atletas de 2018. Eu lutei em judô novamente, resolvi entrar e houve um desfile e tudo. E havia várias coisas. Eu aprendi muito com o judô. Aprendi que tinha que ter disciplina, assim. E também, no meu primeiro dia, eu descobri que o judô é um esporte japonês que foi trago aqui para o Brasil. Muito bem, Davi. Muito bem. Parabéns, viu, Davi? Parabéns. Parabéns. Indagos, o deputado Mauro Tramonte. Deputado Coronel Henrique. Qual a palavra? Antes de encerrarmos, até porque eu vejo que todos estão atentos ali, olhando a televisão, é para informar que vocês estão ao vivo para toda Minas Gerais, na TV Assembleia. Essa homenagem está sendo transmitida pela importância de vocês. Coronel, e que eles podem resgatar e assisti-los na televisão, só acessar a internet eles conseguem ver tudo gravado. Depois eles têm acesso às imagens que vocês estão passando. Então, tudo está na internet, acessar lá o site da TV Assembleia. É justamente através dessas pequenas ações é que nós tentamos maximizar, aumentar a importância de vocês. A Cida citou aqui, eu estou vendo aqui o nosso companheiro motorista, somos uma equipe, a outra professora. E é realmente, eu acho que nas palavras da Cida, representa muito bem o que é o esporte. É esse espírito de família e é justamente nas dificuldades que toda família passa, mas sempre unidos, sempre buscando os momentos de confraternização. Então, também, utilizando aqui das palavras da Cida, nós, da Comissão de Esportes, somos uma família que luta pelo esporte e pela juventude em Minas Gerais. E ficamos muito felizes, porque hoje tivemos a oportunidade de ver cada um aqui, com esse olhar brilhando, de diferentes idades, cada um na sua categoria e no seu nível de treinamento, mas todos imbuídos nesse espírito que tanto o Nédio como a Cida carregam muito bem. E é o espírito do esporte, e é o espírito da disciplina, da camaradagem. E certamente isso, como disse a Cida, talvez vocês entendam somente no futuro. Vocês estão se preparando não para serem somente atletas. Vocês estão se preparando para a vida, para a sociedade, para a cidadania. E no futuro, certamente, os filhos e os netos de cada um de vocês terão orgulho desse momento, e vocês servirão de exemplo no futuro das nossas gerações. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Nédio e Cida. É muito que nós podemos oferecer, e é de coração toda essa simbologia desse momento, que somente o judô consegue perceber na simplicidade do seu gesto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. E antes de fazer o encerramento, depois de parabenizar o Nédio, a Cida, pelo trabalho que ele desenvolve à frente, dar um parabéns muito especial para todos os atletas, todos os jovens atletas que lutam, que têm uma esperança nesse nosso Brasil, um Brasil diferente, um Brasil com luta, um Brasil com garra. E é assim que vocês vão chegar lá. É assim que vocês vão fazer a diferença na vida de vocês e se tornando cidadãos brasileiros na plenitude. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.